Saudações, pessoal do Enguarda, muito bem. E não é à toa que a gente ouve falar que a vida realmente é agitada, correria para lá e para cá, principalmente para quem vive 100% nesse turbilhão. É o caso do nosso grande amigo que está aqui conosco hoje, o famoso, hein? O Ayrton Cipó. Beleza, Cipó? Beleza, Márcio. Maravilha? Um prazer estar aqui de volta no Enguarda. É, meus amigos, Cipó, já esteve conosco aqui, falando de uma campanha vitoriosa e a volta também para falar disso, né? É, graças a Deus. Novos podes aí, não é isso, Cipó? Graças a Deus, a gente vem fazendo uma boa temporada, agora finalzinho de temporada e colhendo bons resultados, né? Estive domingo na volta da Pampulha, onde fui sexto colocado e segundo melhor atleta do Brasil, garantindo o bicampeonato do circuito brasileiro de corrida de rua. Vamos falar devagar, então. Volta no Pampulha é uma das principais, né? Uma das mais famosas que acontece aqui, né? E você foi qual o teu resultado? Fui sexto colocado. Sexto colocado, ó. Só as feras ali mesmo, né? É, só o Giovanni dos Santos, né, que venceu a prova, o melhor brasileiro, que ganhou a quinta vez consecutiva, então o homem virou a lenda da volta da Pampulha e chegou cinco africanos na minha frente, entre tanzanianos, quenianos e etíopes. Caramba! E ali qual o percurso da volta? O percurso é 18 quilômetros. Então, nossa! 18 quilômetros em torno da Lagoa da Pampulha. Acaba sendo um percurso aí um pouco atípico do seu ritmo ou está dentro do seu programa de corrida? É, está dentro do meu programa de corrida, né? Porque eu venho treinando para provas até meia maratona. Ah. Corri uma maratona esse ano no Rio de Janeiro, não fui tão bem. Fiz uma aposta aí para as Olimpíadas e acabei não conseguindo o índice. Fui sexto colocado na maratona do Rio e corri a meia maratona internacional do Rio. Faltou quanto para você pegar o índice olímpico? O índice olímpico é duas horas e dezenove e eu corri duas horas e vinte e quatro. Então, eu fiquei cinco minutos acima, quase cinco minutos acima do índice. Atrapalhou um pouco a minha temporada no começo, né? Treinei bastante no início do ano e para não perder o ano eu decidi entrar no Circuito Caixa já com algumas rodadas, já tinha rodado algumas provas. E graças a Deus... O Circuito Caixa são todas as etapas aí... É, o Circuito é composto por dezenove etapas, essas dezenove etapas é no Brasil inteiro e todas as etapas somam os vinte melhores atletas. Eu corri 14 etapas e dessas 14 etapas subi no pódio de todas. Eu fui somando pontos, somando pontos... É, fui somando pontos... No ranking, então você está lá em cima. Estou lá em cima, né? Eu entrei na volta da Pampulha faltando cinco pontos para vencer o Circuito com antecedência e consegui fazer vinte e nove pontos na prova. Aí, hoje eu estou com vinte e cinco pontos, mais ou menos, de frente já. Você está em busca do bicampeonato enquanto destaque da melhor atleta, é isso? Consegui o bicampeonato do Circuito com uma rodada de antecedência, né? Porque o Circuito fecha na São Silvestre. Entrei na volta da Pampulha faltando cinco pontos e consegui fazer dezenove, então... Ou vinte e nove. Vinte e nove, hein? É, então consegui os cinco pontos e ainda mais um pouquinho, né? Rapaz. Vou correr a São Silvestre sem pressão, mas vou dar o melhor de mim. Sei que o Cruzeiro precisa muito de mim aí para estar fazendo uma boa prova na São Silvestre. Deixa eu abrir o parênteses aqui, que ele vai falando, eu vou cortando, né, pessoal? Quando ele fala Cruzeiro, ele está todo dia azul porque ele é atleta do Cruzeiro. O Cipó foi um grande nome na região, por Barueri, não é isso, Cipó? Isso. Teve a história dele em Barueri, construiu o nome por lá. Aí Barueri acabou com a modalidade, né? Com atletismo e outras modalidades de alto rendimento. E deu tudo certo para o Cipó, que foi contratado pelo Cruzeiro, né? Ah, sim, Márcio. Eu fui para o Cruzeiro e ganhei o Circuito pelo Cruzeiro. E fui recontratado para 2016, fiz uma boa campanha. Inclusive, na volta da Pampulha, fui o melhor atleta do Cruzeiro. E conversando com o diretor, já estou com o contrato garantido para o ano que vem. Opa! É, 2017. Vou fazer uma nova temporada aí para o Cruzeiro, se Deus quiser. Mas é uma grande notícia, né, Cipó? Porque a situação do atletismo não está fácil, né, cara? Não está fácil para ninguém, principalmente com essa coisa de crise, os patrocinadores sumindo. Não é fácil. Mas, graças a Deus, eu venho tendo um bom apoio do Cruzeiro, através do diretor técnico, professor Alexandre Minardi, que é uma pessoa que ama o atletismo, faz porque gosta. Já está há quase 40 anos à frente da maior equipe. Era uma pessoa que eu via pela televisão, admirava bastante. E hoje a gente está trabalhando junto. E aí, né, ama o que faz e tem visão, né? Porque está te segurando lá e já garantiu você para 2017, né? Ah, sim, é, né? Como não só eu, mas tem grandes atletas no Cruzeiro, já passou grandes atletas, venceu grandes provas. O Franco Caldeira já passou pelo Cruzeiro. Muitos grandes atletas, como o Valdenou. E o Cruzeiro é uma equipe de tradição, né? Nossa! É uma equipe de tradição, já há mais de 30 anos, já, quase 40 anos. E eu sinto orgulho, né, de representar esse time mineiro aí, o maior de Minas, né? Como fala o professor. É o maior de Minas. Quando você forma com um grupo lá, no grid de largada, na largada, né? Já dá um... Acaba sendo um pouco diferenciado. Imagina, né? Está com a roupa do Cruzeiro ali, você já tem o seu nome construído no atletismo. Agora, se está defendendo o Cruzeiro, acaba dando um certo reforço. Ou, Torra? Ah, sim, com certeza, né? O Cruzeiro é uma equipe que é bem vista, na onde a gente passa. E eu, particularmente, sou bem recebido em todos os lugares que vou. Tenho um apoio muito grande nas redes sociais, torcida por todo o Brasil, na onde eu chego, sou bem recebido. É o que mais me dá energia eu chegar e as pessoas falam, ah, eu me inspiro em você, um dia eu quero correr como você. Eu quero ser um corredor profissional como você. Então, eu me sinto feliz de estar contribuindo de alguma forma, né? Incentivando as pessoas. É muito gratificante isso aí. O pessoal de enguarda, ele incentiva mesmo, porque é o seguinte, quando acabou o atletismo lá em Barueri, o Cipó, claro que perdeu tudo. Um dia ele acordou e estava sem nada, não tem mais onde correr. O que aconteceu com esse moço? Ele se virou, e para não perder a temporada, a temporada da caixa, como ele acabou de citar, que são várias etapas, né? Ele falou, ah, não vou deixar de correr não, não sei o que você fez, mas você consigo cumprir aí algumas etapas por conta, não é isso? Isso, eu corri uns quatro, cinco meses, eu me patrocinando, ia nas provas em busca das premiações. Então, o que eu fazia? Eu treinava forte, na etapa que eu achava que eu estava com condições de correr para estar entre os três do pódio e ganhar o prêmio, eu ia e corria. Se eu sentisse que eu não estava bem, eu desistia daquela etapa, ia só nenhuma que eu estivesse bem para pontuar legal e ganhar um dinheiro para ir para a próxima. Aí que está, pessoal. Então, quando outros atletas falam, ah, Cipó, a gente se espelha em você, não é uma palavra só de... É porque realmente o menino tem um exemplo a ser seguido, né? Eu digo que é muito mais fácil o atleta jogar toalha, não tem patrocínio, não vou. No caso do Cipó, não, não tem patrocínio, vou a si mesmo, porque acredita nos pés, as passadas dele. E está dando hoje sucesso por isso, né? Ah, sim, né? Eu passei uma boa temporada em Baruri, foi muito bom para a minha vida, para a minha carreira pessoal, né? Trabalhei com o professor Clóvis durante esse tempo inteiro. Até hoje eu trabalho com o professor de Baruri, meu treinador particular, o professor Clóvis. E eu sempre fui um cara decidido no que eu quis, né? Chegar, conversar com o professor, eu vou competir, eu estou bem, eu vou competir. Porque a gente conhece o nosso corpo, né? A gente conhece quando está bem e quando não está. Eu fui com a Revolta da Pampulha no final de semana passada. Eu sabia que eu tinha condições de estar ali brigando, entendeu? Então a gente... Tem uma história do Cipó que eu sempre estou com ele, eu conto o Cipó, né? São duas histórias, uma dessas eu vou falar agora. Cipó era de Baruri, ele competia Baruri, a São Silveira, que acontece sempre em dezembro, né? Ele competia e nunca ganhou lá o geral, né, Cipó? Nunca. Nunca ganhou o geral. Aí Baruri mandou o Cipó embora. Cipó foi lá para o Cruzeiro. Aí no dezembro seguinte, Cipó voltou para o Baruri, ele pode competir essa subida e ganhou com a roupa. É isso? Isso, é. Eu corri cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, né? A partir do segundo ano que eu corri, eu subia no pódio. Eu era quarto, quinto. Mas nunca ganhou. Cheguei a ser vice-campeão, né? Segundo colocado. E ano passado eu voltei e tive a felicidade de vencer a prova. Esse ano eu vou competir lá de novo, né? É o oitavo ano que eu vou competir lá na prova. Espero fazer uma boa prova. É uma prova fortíssima, né? Porque vêm grandes atletas do Brasil, porque é uma prova que antecede a São Silvestre. Ah, é verdade. Quinze dias antes da São Silvestre. Então, o pessoal vem fazer um treino final aí para a São Silvestre. Mas... Mas tem muita gente aí reclamando, né, Cipó? A gente está ouvindo aí que muitos atletas reclamando que Barueri enxugou a São Silveira, né? Vai ser bem assim, mais resumida, mais modesta, digamos assim, com relação ao ano passado, né? Ah, sim. Estão falando aí, eu não estou muito por dentro, né? Às vezes eu passo lá para treinar, mas eu vejo falar. Mas é assim mesmo, é importante que vai ter, né? Não vai acabar com essa tradição de 41 anos. Não pode, né? É a 41, esse agora, né? A 41ª, não vai acabar. Diminuir o número de participantes, mas o importante é que vai ter, né? A prova. O importante é que você também vai estar lá, né, Cipó? O importante é que eu também vou estar lá, vou estar na briga lá, que Deus quiser, para buscar mais um pódio, né? Quem sabe a vitória. Mais um pódio. E isso também vale para você? Você vai estar se aquecendo para a São Silveira? É, vai ser meu último teste para a São Silvestre. São Silvestre. É, vai ser meu último teste para a São Silvestre. Eu venho treinando bem, graças a Deus. Estou treinando em Santana de Parnaíba, estou morando em Santana de Parnaíba hoje. Desde quando eu saí de Barueri, fui morar em Santana de Parnaíba. E é uma cidade que tem muita subida e me favorece bastante. E seu treino é aquela coisa de acordar de madrugada e correr? É isso? Faz parte? Eu não acordo muito cedo, né? Eu acordo por volta das 7 da manhã, treino de manhã 10, 12 quilômetros. É, é, quarta e sexta eu faço 3 treinos. Treino de manhã, é 11 horas eu faço pilates, né? Eu fecho uma parceria com um estúdio de fisioterapia em Barueri. É, qual estudo de fisioterapia em pilates? Em Barueri? É, 10 de março, né? Bacana. A Tati, uma fisioterapeuta, começou aí a trabalhar comigo e foi fundamental para esse meu circuito. Porque, como a gente machuca muito correndo todo final de semana, então, eu chego na segunda-feira, eu vou lá, faço uma sessão de fisioterapia. Na quarta eu vou lá, faço pilates também, que fortalece muito e vem me ajudando bastante, né? Não só os treinos de corrida, mas o pilates também está me dando um bom fortalecimento na minha estrutura. Acaba complementando aí, né? Porque pilates a gente imagina que vai trabalhar exatamente musculatura aí, que te exige em provas longas. Isso, todos os músculos internos estão trabalhando e eu estou me sentindo bem. 10 de março que eu estou fazendo, estou me sentindo bem mesmo. Maravilha. No segundo round, pessoal, o Cipó vai contar um pouco mais de como que Cipó fica mais forte para São Silvestre. É um grande nome aqui da região para largado, né? Isso, entre no grupo de elite, não é verdade? Isso, corro no grupo de elite desde 2011. Tive uma boa participação em 2013, fui 12º e 5º brasileiro. Espero esse ano estar ali entre os primeiros, né? É isso aí. A gente retorna, pessoal, nem guardar. Daqui a pouquinho, com o Cipó, atleta de região e uma promessa de pódio na São Silvestre. Vamos torcer esse ano mais uma vez. A gente retorna. Não é fácil não. A gente fala que correr parece que é só colocar um tênis, uma roupa confortável e ir para a rua. Correr é um negócio muito sério, não é isso, Cipó? Ah, sim, é um negócio muito sério. Não dá para fazer sozinho por conta, né? Tem que ter um profissional de educação física, experiente, para estar prescrevendo o treino. Está muito científica a corrida hoje, né? Ah, sim, com certeza, né? Está muito científica. Ajuda muito na qualidade de vida, mas desde que você faça a coisa certa. Não adianta você pegar e correr 20 quilômetros e se machucar, né? Falou uma coisa importantíssima. Qualidade de vida, o pessoal fala, ah, eu corro, eu corro. E às vezes não sabe que está lesionando uma parte do pé ou o joelho ou está afetando a coluna porque não tem orientação, né? Isso. Sempre tem que ter orientação porque senão vai acabar que você quer uma coisa para a sua saúde e vai acabar prejudicando, né? Então tem que ter um profissional qualificado ali passando as experiências. Tipo, nos Jogos Olímpicos, a gente vê a maratona, acredito que você também ficou muito grudado nas duas provas, né? A gente vê muito nas corridas e outras provas também. O pessoal, os atletas passando, tem aquele ponto de refrescar, de pegar ou não pegar água, né? Alguns tomam, pegam a garrafinha d'água, outros não pegam a garrafinha d'água. Isso vai pelo tipo de treino que o atleta tem, depende da forma como ele absorve a energia para o treino. Como funciona esse condicionamento físico, você pode? Então, hidratação é uma das coisas mais importantes para o atleta, seja ele profissional ou seja ele amador. Porque no decorrer da prova ele vai começar a perder sais minerais, começar a perder... E assim, a gente da elite, a gente toma a água que tem na hidratação, que é fornecida pela organização, e a gente ainda tem uma hidratação especial que a gente faz, entrega para a organização da prova, uma hora antes da largada. Põe a garrafa com o número, identificada, e a cada 5 quilômetros a gente vai pegando essa garrafa, que é para repor os sais minerais, põe carboidrato, essas coisas. É tipo de isotônico? Isotônico. Isotônico. No atletismo, a gente acompanhou nas Olimpíadas aquele rombo que deu com a delegação russa, né? É o assunto que eu pus para você, no Brasil, o controle nessa modalidade, como é que você observa o que está acontecendo no Brasil para o controle do atletismo, né? Para evitar que o atleta se dope ou qualquer tipo de substância indevida, né? Como é que está no Brasil isso daí? Hoje os atletas de elite são controlados por uma instituição do governo federal. Antes era pela confederação de cada modalidade. Geralmente, nesse período olímpico, a gente, atleta profissional, tinha um controle de 3 em 3 meses, uma ficha no site do órgão mundial, da agência mundial de antidope, a UADA. E a gente preenchia todos os dias, na onde a gente poderia estar uma hora disponível para que um agente fosse na nossa casa e poderia bater na nossa porta para fazer o teste antidope, né? Então, tipo, poderia estar em casa na hora do almoço, meio-dia, poderia bater um agente antidope e eu poderia fazer o exame. Eu estive no campeonato mundial de meia-maratona na Grã-Bretanha, cheguei do treino mais ou menos umas 10 horas da manhã e bateram na minha porta. Eu fui olhar, era uma moça da Agência Mundial de Antidope. E me convidou para fazer o teste, desci para uma sala e eu fiz o passaporte biológico, né? Aqui no Brasil, geralmente, a gente faz exame de urina. Lá eu fiz um exame de sangue. Então, tem um controle bom. No Brasil está acontecendo isso? No Brasil, nas últimas provas, eu não vi. Depois que passou a Olimpíada, deu uma parada. Mas até a Olimpíada estava um controle normal. É, porque nós tivemos problemas com essa agência aí, né? O descredenciamento e tal. Mas esse assunto é uma ação de vandesfera, digamos assim, mais acima, né? Mas como se põe um atleta de elite, ele acaba sendo alvo de tudo que acontece, né? A gente é testado. Esse ano eu fiz, acho que uns cinco, seis testes. O último teste eu fiz na minha Maratona do Rio de Janeiro, no mês de outubro. Já nas últimas provas que eu corri agora, não fiz o teste, né? Mas, assim, a gente está à disposição. Qualquer momento, pode chegar em qualquer competição. Limpinho, né? Importante é isso. É qualquer competição, pode chegar a autoridade do antidop e fazer, né? Se pode, vamos contar. Quantas provas esse ano? Márcio, foram mais de 15. Mais de 15? Foram mais de 15. Quanto quilômetros rodados aí, se tem ideia? Ah, não tenho ideia, não. Eu faço em média de 120 por semana. Quando eu estava treinando no início do ano para a Maratona, eu cheguei a 200, né? Hoje eu estou fazendo em média de 25 quilômetros por dia, né? De 20 a 25. 10, 12 de manhã, mais uns 10 ou 15 à tarde. E o seu treino é todo programadinho? Assim, quem que elabora a sua rotina de treino? Então, 10 de 2009, né? O professor Clóvis Estevam, lá de Barueri, eu trabalho com ele, fiquei cinco anos em Barueri. Mesmo saindo de Barueri, a gente entrou em uma conversa e eu decidi treinar com ele, né? E ele que elabora meus treinos até hoje. Isso facilita. Você mora nessa terra de Parnaíba, ele é de Barueri? Isso. Acaba sendo, digamos assim... Isso, geralmente eu vou até Barueri para ele ver meu treino, mas todo dia a gente está se comunicando, estou passando o treino para ele, como é que foi, como é que eu estou me sentindo, se a gente precisa de mudar alguma coisa, tudo isso, né? Inclusive ele foi para o Mundial comigo, né? Foi como técnico da delegação brasileira. Ah, certo, certo. Agora, a São Silvestre você vai correr no certo horário, né? O seu treino, ele é focado para esse período? Isso. A São Silvestre é uma prova que vai largar 9 horas da manhã, um horário mais quente. E como é uma prova que tem muita subida, a gente procura treinar em um horário um pouco mais tarde, a partir das 9 da manhã, e procurar percursos de mais subidas, para estar trabalhando um pouco a força, né? Faz também intervalados, tiro curto de 300, 200 metros, sobe correndo, desce caminhando, trotando, que é para trabalhar a resistência. Aí você fala resistência, em termos de pernas, você não tem mais essa tanta preocupação, né? Em musculatura, a questão mesmo é aeróbica. Isso, é a resistência aeróbica. Ah, é onde pega muito o que a gente vê, pega muito nos atletas, mesmo o pessoal profissional, né? Mesmo a gente profissional, né? Porque a corrida tem que ser uma coisa programada. Você treina, você põe, estuda o percurso, prova, tudo. Você fala, eu vou correr um ritmo a 3 minutos por quilômetro. Às vezes, se você descer 5 segundos do que você está programado, você pode estar prejudicando a sua prova. Ah! E como você, correndo, você organiza isso? Então, já é muito tempo trabalhando, né? Quase 10 anos, comecei a correr em 2007, venho na Certinho, de 2010 para cá. Então, são 6 anos já trabalhando, treinando certinho. Então, a gente acaba aprendendo muito com o tempo, sabe? Cada prova, você está mais experiente e um pouco. Aí você aprende muito com o tempo mesmo. E o fato de eu conhecer o percurso também, repetir uma prova no mesmo percurso, vai ajudando, né? Você já sabe onde está... Ah, sim, com certeza, né? Ano passado, quando eu ganhei corrida de São Silveira de Barueri, o que me facilitou muito é que eu conhecia o percurso, né? Sei na onde sobe, sei na onde desce. Então, eu corri mais... Onde acelera, onde segura. Isso. Eu corri mais em cima do defeito dos adversários, né? Quando o adversário der um defeitozinho, eu vou e passo. Então, geralmente, a gente trabalha assim. Como a gente conhece todos os atletas de elite, a gente trabalha mais, às vezes, em cima do adversário, né? Eu vou até onde ele aguentar, vou levar até certo ponto, né? Às vezes, a gente diz, ah, vou decidir a prova depois do quilômetro 5. Não, ah, vou decidir a prova no último quilômetro. Quando é um cara mais forte... Não é tão diferente do automobilismo, de qualquer prova de velocidade, né? Onde tem que estar ali observando o ritmo do adversário. Isso. A gente sempre tem que estar observando o adversário, né? Estudando o tempo da prova do ano anterior, como foi. Para você ver, eu corri na volta da pampulha 53 minutos e 55 segundos. Tempo que já teve pessoas que ganhou a prova, entendeu? Então, foi um tempo que eu programei. Eu me sinto feliz porque, assim, eu corri em cima do que eu programei. Corri bem. Triste porque eu não subi no pódio geral, entendeu? É, por causa de uma colocação. Mas o legal é que tá na programação, né? Eu acho que é isso que faz a diferença, né? Você programou e cumpriu. É, cumpri, né? Eu sou um atleta muito regular, Márcio. Eu sou um atleta que, tipo, sempre corro em cima das minhas marcas. Não sou aquele atleta que sobe, desce. E você já projetou alguma coisa de marcas aí para 2017, esse ponto? Então, 2017, Márcio, eu tô entrando de férias agora em janeiro, né? Eu vou fazer um período de transição aí de 20 a 25 dias, parado, sem correr. E no finalzinho de janeiro, para o início de fevereiro, eu vou estar voltando a treinar. Um dos meus objetivos é fazer uma boa marca na minha maratona, para estar participando do Mundial de minha maratona na... Vai ser na Espanha, em Valença, na Espanha, em 2018. Tem que fazer a marca um ano antes, né? E... E é uma prova só para você fazer essa marca ou são várias etapas? Não, eu tenho... tem que estar entre os melhores do ranking... Ah, sim, sim. Se fechar o ranking, tipo, em primeiro, aí você já está garantido para ir no outro ano, entendeu? Ah, tá, tá. É, tem que estar entre os... Então, o seu objetivo é chegar em 2018 nesse Mundial? É, chegar em 2018 nesse Mundial. Então, para isso, eu tenho que fazer uma marca ano que vem. E está correndo as principais provas do Brasil, né? Tipo São Silvestre, Volta da Faculdade... Agora, de vez em quando, eu vejo foto sua, você com jumentinho, que história é essa de você visitar jumentinho, tipo... Nada, sempre eu vou para Pernambuco, né? Minha família ainda mora na roça lá, fazenda, e a gente sempre está lá, né? Volta às raízes, campeia... Qual cidade sua é? Eu nasci na cidade chamada Tupanatinga, lá em Pernambuco, mas hoje minha família mora na cidade de Buí, que fica do lado, né? Mas a gente ainda tem sítio na cidade de Tupanatinga, então a gente se divide, minha família se divide entre as duas cidades. Agora você volta à raízes, você não para de correr, você volta lá, você... Então, esse ano eu fui lá quatro vezes. Dessas quatro vezes, todas as quatro vezes competindo, né? Tipo assim, eu vou competir em Aracaju. Aí eu corro em Aracaju, aí sempre vou lá na minha mãe, fico dois, três dias. Aí eu fui correr o circuito de caixa Fortaleza e Recife. Aí eu competi em Recife, fiquei na minha mãe duas semanas, depois vou para Fortaleza. De lá eu subi para Porto Alegre, corri em Porto Alegre. E a última viagem eu corri em Fortaleza, um circuito de uma marca de carros, ia até por fim vencer, né? Ganhou o carro? Não, ganhou uma moto. Ganhou uma moto. Mas tá bom, hein? Pra quem já ganhou um bode? Um bode. Quem ganhou um bode? Quem ganhou um ventilador, bicicleta, ganhou uma moto, já é uma boa coisa, né? Mas tá, você liga bem na máquina? Você gosta? Já vendi, já. Tá certo, já investiu. Já investi, já. Agora, você tá fechando a temporada, vai competir em São Silvestre, entra em férias. A sua primeira prova de 2017 já está agendada ou não? Ainda não, né? Provavelmente será em março ou abril. Mas ainda a gente não viu nada ainda. Vamos ver aí o que vai ter pro ano que vem, início de ano. Cipó, ser atleta de corrida profissional, você aconselha o pessoal que tá por aí, quer, você fala assim, não, pode entrar que é de boa. O que que você disse pro turma? Olha, se você gosta, se você acha que tem talento, quer chegar a ser um atleta de alto nível, alto rendimento como eu, se dedica. Porque eu não imaginava que eu chegaria ao que eu cheguei hoje. Eu não imaginava que eu chegaria, vinha até São Paulo. Hoje eu fui pra Europa, né? Pra Europa. É. Fui pra Europa, já que fui campeão sul-americano de Coscá, outro no Paraguai, já fui pro Peru. Então, o atletismo me abriu portas e eu ganhei o mundo, né? Graças ao atletismo. Se você tem um sonho, no que seja, no atletismo, em qualquer coisa, insista e corra atrás, que consegue. Ou seja, o atletismo é um filhão do mercado do esporte que dá resultado, claro, desde que esse sonho seja perseguido, né? Isso, tem que ser perseguido e ter dedicação, né? Ter dedicação, se dedicar o máximo possível que chega. Fantástico isso. Conversamos aqui com o Cipó, o Elton Bezerra. O Cipó, o grande nome da região e tá fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Obrigado, Cipó. Obrigado, Márcio. Valeu. Próxima volta como campeão da São Silvestre. Opa, se Deus quiser. Pessoal de guarda, saúde e paz.